O que é esse curso Inglês para Viagem? O curso é o seguinte, eu juntei minha experiência de professor de inglês com toda a minha experiência de viagem, e que nas minhas viagens eu ia vendo os problemas que os brasileiros sofrem, e aí eu pensei assim, por que a pessoa tem que fazer um curso completo de inglês de 5 anos para poder viajar, sendo que eu tinha certeza provada que eu consigo pegar só a fatia do Inglês para Viagem, onde vocês vão passar por todas as situações de uma viagem? Então assim, o meu curso vai de aeroporto, avião, imigração, lojas, restaurante, cardápio, aluguel de carro, até compra de chip, de celular, do SIM card. Eu passo por tudo isso. Então assim, a pessoa não precisa ficar 5 anos fazendo inglês para poder viajar tranquilo, poder se virar lá fora. E o que eu fiz? Eu peguei uma abordagem, um método de inglês, que eu acho muito mais apropriado para quem vai fazer uma viagem, onde você não precisa ficar debruçado em gramática, estudando horas e horas sem parar. Essa abordagem lexical é mais focada na conversação. É aquilo que você precisa para encarar cada situação de uma viagem, da sua decolagem até o seu retorno ao Brasil. Então a ideia do curso é que você entrar no avião sossegado, passar pela imigração sem aquele medo, sem aquele suor na mão, aquele suor frio, falar, nossa, que medo. Porque tudo vai ser antecipadamente dito para você, então você já chega lá sabendo o que vai acontecer.